oi meus amores tudo bem com vocês estou aqui de novo para mostrar agora eu tô pela minha cozinha na casa nova hoje eu vou mostrar a cozinha porque as outras partes ainda tô acabando de arrumar que o quarto não é muito grande é o quarto banheiro e o brechó vou mostrar novamente né aí vou estar mostrando para vocês rapidamente aqui a cozinha aí para quem já viu lá nos outros vídeos né aqui as prontinhas aqui a entrada da minha cozinha sejam bem vindos meus amores aqui a entrada tá vendo ali a janela do banheiro aqui é o corredor de entrada né essa escada aqui da minha amiga como a gente tá mexendo ainda ela vai ficar aqui ainda viu gente mas depois ela vai pro lugar dela aí meus amores ficou assim ó tá vendo aí ela ficou um pouco escuro que eu deixei a cortina fechada para vocês verem aí gente eu deixei minha mesa assim né porque eu acho bonito cadeira desigual na mesa né que eu vi tá bem usando cadeira né cadeira cada um de um jeito então essas cadeira aqui eu tenho elas mais de sete anos que eu achei elas na rua peguei que eu gosto que eu gostava de pegar para fazer artesanato reformar aí peguei toda vez que eu mudo que me dá disposição de fazer mudança de fazer meus artesanato de arrumar minhas coisas eu mudo de cor então dessa vez eu coloquei a laranjada tá vendo a laranja aí todo mundo gostou delas aqui na cozinha né porque geralmente elas falam em quarto aí aqui a entrada aqui é minha área de cozinha é minha área de tanque né mas como minha máquina foi jogada fora eu ainda não comprei a mesa tá mais pra lá né aqui é minha cozinha tá vendo meus amores ficou assim do meu jeitinho que eu gosto sabe muito simples mas com a minha carinha que eu gosto e com as coisas que eu mesmo faço né para economizar né então aqui vamos começar aqui né tem esse balcãozinho com esse arranjinho que eu fiz com a xícara que trincou aí eu enchi de pedrinha aqui né aqueles negócio de essas conchinha tá vendo isso é de uma loja que tem que tudo por 2,50 lá acham muita coisa boa aí esse músico é músico que fala né eu tô precisando encher mais uma coisa aqui ela tá caindo tá vendo mas ficou uma teteia e aqui tá minha fruteira que eu não gosto de fruteira de pé eu não gosto de deixar a fruta exposta só laranja e limão né vou ter que tá ali comprando laranja porque em casa perde muitas vezes laranja ainda mais que a titia tava com uma diarreiazinha por gases aí ela não pode até tomar laranja e eu tomo muito pouco olha minha cortina como que ficou gente ficou um pouco escuro que eu fechei pra vocês verem tá vendo ela coube perfeitamente aqui minha amiga pôs pra mim ficou ótimo aí vou dar uma fabrica um pouco né vocês verem também aberta né aí quando abre clareia mais tá vendo aí a gente vê lá fora né aí tem a máquina com Deus providenciar na hora e no tempo dele vai ser que a mesa vou chegar pra lá porque eu não gosto de mesa no meio de cozinha nada eu gosto de espaço né nunca gostei aí aqui ficou a pia tá vendo com armário que já é da casa meu tapetinho aqui ficou meu porta pão de prato tá vendo aí aqui eu coloquei parte do meu armário que põe né aqui eu tenho latas de alumínio de mantimento aqui ficou meus enfeites minhas cerâmicas que é do tempo da minha avó e esses trem hoje é caro essas coisas antigas né esse aqui também olha esse aqui tem anos essa cerâmica aí gente esse porta colher aqui tá vendo aí eu resolvi pôr mais coloridinho que eu gosto muito do laranja vermelho igual eu gosto da minha cozinha de todas as cores né aí gente olha aqui pra vocês eu quero mostrar pra vocês esses vidros gente de uma amiga lá do apartamento que eu morava que faz olha que coisa mais linda meus amores olha isso olha que trabalho abençoado por Deus né e essas uva são bolinha de gude olha você ver garrafa que muita gente joga fora de alguma bebida né então olha você ver que gracinha esses quadro né são eu é eu né que mesma fiz tá vendo eu comprei os porta não eu tinha os porta retrato já mais antigo né e esses aqui são o ovo e os tecido né nesse esse daqui né eu pus o tecido embaixo e as colheres e o garfo é uma faca mas eu quis deixar duas colheres e um garfo que eu gosto tudo diferente eu não gosto de pôr nada parecido sabe eu gosto de coisa diferente gente eu gosto de ver o que os outro tempo é igual eu gosto de coisa diferente mesmo então para mim tudo que é diferente olha esse quadro com tecido com raminho de flor seco de galho seco ficou uma gracinha minha amiga que fez aí pus esses vidrinhos aqui que é da loja a gente a gente quando eu comprava lá que 2,50 tá vendo aí resolvi pôr tudo aqui eles são de plástico mas só uma flor gente só um gracinha né essa florzinha também aqui olha que gracinha né é dessa lojinha de 2,50 então como eu tenho essa prateleirinha de vidro que realça bastante a cozinha meu microondas ficou ali tá vendo que eu desenfei essa florzinha com essa florzinha que esse aqui também eu fiz há muito tempo eu não quis tirar não tá vendo capei com esse plano xadrezinho aí gente aqui também né é criação minha esse aqui gente olha é um copão parece que era de menino criança que ele tem uns carros aqui aí eu fui fiz a decupagem tá vendo a gente passa cola passa cola em cima e verniz e aqui no meu meus vidros de mantimento tá vendo a decupagem que eu fiz esse aqui é tecido olha essa flor né aí passa cola embaixo cola em cima e verniz né aqui também a decupagem tá vendo tá vendo e esses vidros ainda gente eu não terminei eles eu vou colocar eles tudo de tampa dourada que eu acho lindo e meu porta tempero gente é só que lá no apartamento eu tinha um armado que tinha um tempero mas eu não gostava eu acho lindo bancada que era né meu sonho você vê essa bancada né aqui tem a minha misteira e aqui também eu deixava meu rádio antigo mas eu pusei na sala que é um luxo também hoje o pessoal gosta muito de coisa antiga e aqui né meus portas tempero só que eu ainda vou pintar esse 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 de dourado né e aqui eu coloquei um trigo nesse vidro de azeite tá vendo aí esse daqui era um vaso que a gente aproveita e faz então ele ficou porta tempero e ele é uma cerâmica né meio dourada você vê que coisa mais bonitinho e aí ficou minhas colheres que eu gosto meu furezinho tudo que eu ganhei de cunhada de amiga aqui meu fogão que lá tinha o top da casa né aí eu coloquei esse papel alumínio que ajuda muito essa chaleira que o pessoal gosta muito dela e fui deixei aqui tá fica muito bonito em cima do fogão e esse pano eu coloco quando né o fogão não tá funcionando fica em cima com a chaleira em cima mas eu deixei porque eu vou mexer né tá na hora de café eu tô gravando pra você cedo gente porque hoje vai ser corrido né cliente o brechó começou graças a deus a geladeira ficou normal tá vendo isso aqui as lâmpadas da casa porque que tem eu deixei pra poder tá passando quando precisar né aí gente olhando aqui olha pra vocês verem olhando aqui como meu armário ficou os meninos chumbaram ele ficou bem alto né minhas panelas ficaram bem alta mas pra mim tá ótimo tá vendo ficou assim gente esse chão gente nossa ele é parecido com porcelanato mas é um chão tão ótimo de limpar gente maravilhoso essa cozinha achei ela fofa minha cara então deu até mais ano de de enfeitar né porque a cozinha toda novinha toda arrumadinha eu coloquei minha cafeteira aqui aí eu vou no supermercado agora tem bicho vou encher de biscoito tem aqui ainda café que é chá porta chá como eu gosto do laranja aí tá vendo aí depois esse xicrinha que tem amiga minha que gosta quando vem tomar nesses xícarinhos aqui aí como você sabe meu porto aqui é meu cantinho café bem como ficou ó aí eu já tinha você sabe como é que é aí eu gosto de tomar nessa xícara de chá aqui olha essa é chá vocês viram que eu vou pintar as outras lá tipo essa dourada aí aqui é minha garrafa de café e minha garrafa de chá que a gente tá tomando bastante chá agora então é isso gente ó minha cozinha ali meu relógio deixei ali gente 5 para as 9 eu tenho que fazer café olha vocês ficou assim tá vendo minha cozinha fofinha e eu gente eu até pensei antes eu queria pôr adesivo mas como essa cerâmica é tão maravilhosa eu não vou colocar e eu não gosto de adesivo eu gosto de coisa diferente se eu fosse pôr eu ia colocar um vermelho com branco essas coisas assim mas aqui não precisa a cerâmica é tão linda quanto o chão quanto a parede tá vendo olha né vou dar uma volta aqui rapidamente de novo olha né ali a entrada da cozinha olha muito lindo gente é benção de deus então meus amores eu queria que vocês né refletisse hoje no salmo 1 tá não deixe e se inscreva no canal né dê um joinha para ajudar gente tá bom se inscreva aqueles que assistem se inscreva no canal tá bom que ajuda bastante né o crescimento do canal quarta-feira se deus quiser com a vontade de deus com a graça dele eu vou passar a palavra dele sexta-feira e eu mostro o resto da casa não é muito não sabe é meu quarto que a titia agora tá lá deitada e eu tô arrumando as coisas hoje tá bom beijo no seu coração até o próximo vídeo gente né não mostrei dentro de armário essas coisas né porque aqui eu esqueci de falar aqui é forma aqui é eu ponho coisa de café pão tem cinco prateleira ali eu ponho panela né aqui é a minha dispensa aqui eu mostro pra vocês ficou colher né esqueci gente aqui tem um pouco de tudo filme pvc tem faca essas coisas aqui ficou meus pães de prato aqui ficou meus pães de mesa né minhas toalhas de mesa e aqui meus amores ficou os pratos aqui ficou tudo é guardanapo copo essas coisinhas tá bom aí aqui ficou tá vendo negócio de pôr na mesa pra pôr panela aí ficou esses pés do meu armário que eu vou mandar arrumar deixei de de amostra pra ver se acho tá bom meus amores eu não queria gravar mais de dez minutos mas não tem jeito então é essa minha cozinha viu que igual que eu falo com vocês não jogue nada fora procure vocês mesmo montar sua própria casa é muito bom você sente muito orgulho de ver o que você fez mesmo as pessoas não repare não olhe se as pessoas vão gostar olhe se você gostou e se as pessoas gostar glória a Deus se não glória a Deus também tá bom beijo no seu coração até o próximo vídeo tchau